Vamos indo, fala aí, onde nós estamos meninas? A gente está na mata da quineira Hoje é dia 19 de agosto e a gente vai achar a nascente de água É, e nós vamos achar A nascente de água é onde nasce a água e vai para todas as casinhas de chapada dos quimarães Só acerta Então vamos lá, a gente acha Talvez a gente ache animais Mas até agora a gente acha bastantes espessas de plantas